O CintiComp desenvolve um projeto bem legal, quero mandar um abraço especial a toda a equipe do CintiComp. Olha que legal, pode mostrar para nós, vai lá Brunão. CintiComp desenvolve esse projeto, a construção do saber, construção do saber, gente. Venha participar do nosso projeto de alfabetização dos trabalhadores do setor da construção civil. Então você que é da construção civil, preste atenção que o seu sindicato faz coisas maravilhosas. Você trabalha com a construção civil? Então você tem o direito aí do CintiComp, do sindicato. Olha que legal, gente. Sindicato, ele está desenvolvendo aí um projeto de alfabetização. Então para você participar são aulas, tá bom? São aulas que acontecem lá no CintiComp, na sede. Olha só que bacana, temos as imagens aí, olha que legal. E tem imagens também no computador, né, desse projeto. Vê se a Ana consegue puxar para a gente mostrar aqui que é tão legal, gente, né, desenvolvido. Desenvolvido lá no CintiComp. Olha que legal, gente. Por isso que você, você pode participar. Tem um telefone, eu vou pedir para destacar o telefone. Isso, lá do CintiComp, ó, é o 019, tá mostrando na tela? Olha lá, 19 343... 343... 343... 343... 343... 343... 343... 343... 343... 351... 0... 0... Isso, 343... 351... 0... 0... Obrigado, Maria, tá na tela. Ah, estamos com as imagens? Pode pôr o Milton, viu? Quero mandar um abraço para o Milton, que ele que é o presidente do sindicato ali, né, o Milton, ele tem esse projeto como... Ele foi o mentor. O Milton falou, nós temos que ter um projeto, nós temos um problema que é a questão da alfabetização. São trabalhadores da construção que não são alfabetizados. Então, isso vai... Isso acaba gerando o problema, né? Então, a gente vai ter que fazer esse curso, olha, está sendo muito frequentado, a adesão dos nossos queridos trabalhadores da área da construção civil está aumentando a cada dia. E toda essa ideia foi desenvolvida pelo Milton, né, lá do sindicato da construção. Então, um abraço para o Milton, ele tem essa proposta, né, é um ideal de vida mesmo, né? A gente bate palma em pé para o nosso amigo. Olha quantas pessoas lá fazendo o curso. A gente fica muito feliz, viu? Então, se você quiser mais informações, mostra o telefone, Lucas. Você vai conversar lá no sindicato, tá aí, pode mostrar para nós, Brunhão. 3437-5100. 3437-5100 é o projeto aí, Construção do Saber, idealizado pelo Milton, lá do SintiComp, que é alfabetização para os nossos queridos trabalhadores da área da construção civil, tá bom?